Olá pessoal tudo bem com vocês espero que esteja tudo ótimo e a nossa receita de hoje é mais uma daquelas imperdível é uma receita de pudim feito no no vidro de conserva e melhor ainda feito na panela de pressão que é super rápido então já quer aprender essa delícia já se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhuma novidade que sai aqui no canal né então agora vamos lá para os ingredientes dessa delícia e essa receita quem enviou para mim foi minha prima sir lei lá terra roxa eu amei muito obrigada prima eu vou repetir que espero que fique igual a sua aí então para essa receita vamos precisar dos seguintes ingredientes uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite 200 ml de leite integral 3 ovos inteiro uma colher de baunilha de essência de baunilha e a gente vai precisar fazer a calda para a calda a gente já colocou aqui ó uma xícara de açúcar tô usando cristal e meia xícara de água então agora a gente vai lá para fazer o caramelo desse pudim né fazer a calda desse pudim e já voltamos aqui para mexer todos os ingredientes para a calda a gente já colocou aqui ó o açúcar vamos ligar o fogo já derreteu aqui agora a gente vai colocar acrescentar água e aí e aí e aí esperar agora derreter todo esse açúcar aqui nossa calda já ficou pronta vamos deixar ela esfriando aqui enquanto a gente vai lá bater o nosso pudim enquanto a calda está esfriando agora a gente vai mexer os restantes dos ingredientes então vamos começar aqui pelo ovos já com o auxílio do fuê dar uma mexidinha nele aqui sentar aqui a colher de baunilha o leite o creme de leite e o leite condensado minha vasilha já ficou até muito pequena mas vai dar para bater o leite condensado o leite condensado e aí e aí pode bater no liquidificador também, se preferir. Acho que eu vou ter que trocar de vasilha porque não vai dar para bater nessa daqui. Peguei aqui um outro maior. Agora sim. Esse aqui já está pronto. Então já mexi aqui bem e aqui nós já estamos com a nossa panela de pressão que a gente vai poder cozinhar. Mas agora vou mostrar para vocês como que a gente vai montar esse pudim. Vamos começar pela calda. Já estou com os dois vidros limpos. As tampinhas estão aqui porque ele vai ficar tampado. Pode ser qualquer vidro de conserva, desde que seja grande. Eu estou com dois aqui que tem 560 gramas, aquele maiorzinho. É tudo aqui com conserva de pepino e o outro é um de doze leite. Mas assim, os dois são tamanhos iguais. Então primeiro a gente vai colocar um pouco de calda em cada um. A calda já está aqui, nosso caramelo. Vamos forrar o fundo com essa calda e deixar um pouco para depois de pôr por cima. Vou pegar aqui um funil porque eu não sou muito prática para pôr aqui. Eu sei que eu vou derramar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então ficou basicamente a mesma coisa em cada um. Agora vamos tampar eles. E a panela de pressão agora, para não ter o risco de estourar os vidros, a gente vai colocar um pano de prata aqui no fundo. Tem que tampar todo o fundo. Conforme eu viro, ele vai virar. Mas acomoda bem o pano de prata aqui. Agora a gente vai colocar um vidro. Vamos pegar outro pano de prata. Assim a gente evita o atrito de um vidro com o outro. Eles ficam bem firminhos. Essa panela é de 4,5 litros. Da mais altinha. Agora a gente vai colocar água, até pela metade, ou mais ou menos um litro e meio de água. E vamos tampar. Levar ao fogo, quando levantar a fervura ali, que ele pegar a pressão, vamos contar ali de 10 a 15 minutos e já tá pronto. A pressão saindo normalmente. E depois a gente pode abrir e tirar os vidros aqui de dentro. Vou levar ao fogo, depois eu volto aqui pra mostrar como que ficou pra vocês. Já terminou de cozinhar, já saiu a pressão. Ainda tá quente, mas ó, tá bem cozidinho. Então agora eu vou tirar daqui, colocar um pouquinho de calda em cima e deixar esfriar. Ainda tá quente, mas ficou assim os dois potes. Vou esperar esfriar e eu venho mostrar pra vocês. Mas tá super cozidinho. Olha que delícia. Ficou de comer resano. Tem como resistir a essa delícia? Olá pessoal. Então, nossos pudim ficaram prontos. Tá aqui uma delícia. Irresistível. Tô apaixonada por... Tô apaixonada por essa receita. Mais uma pro meu pre-elite lá de pudim. Sabe que eu sou apaixonada por pudim. Essa receita, tira a mão, Kaique. É ótima pra presentear alguém muito especial. E eu ficaria muito feliz de receber um pudim disso aí. Um pote conserva. O Kaique já tá aqui querendo roubar um pote. Mas vamos provar aqui com vocês. Essa receita, como eu disse, é lá da minha prima Sirley. Espero que tenha ficado parecido com a sua aí, prima. Mas olha, tá irresistível. Então agora vamos provar. Deixa eu dar aqui um pouquinho pro Kaique. Senão vai dar cria. Um pouquinho de calda. É que tá morninha ainda, gente. Porque a gente não resistiu os pré-esfriar. E agora eu vou provar o meu, né? Maravilhoso. E aí, Kaique? O que você gostou? O que você achou da receita? Um coraçãozinho? Então, gente. Façam aí que vocês vão amar. Eu quero agradecer minha prima. Prima, muito obrigada. A receita ficou maravilhosa. Um grande beijo pra você. E eu espero você aqui pra comer essa receita aqui comigo. E pessoal, então a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E olha, comenta aí se vocês gostaram. Se vocês vão fazer uma receita dessa. Ou vocês ficariam felizes de receber um potinho desse aqui em casa. Comenta aí. Então a receita de hoje, pessoal, foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já curte e compartilhe. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Porque agora a gente vai continuar comendo, né? Fui!